Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Quero falar com você, representante legal, você que está à espera de poder fazer empréstimo consignado, você que é tutor nato, pessoal, ou seja, pai e mãe de uma criança com deficiência, nesse vídeo aqui eu vou passar a melhor informação pra vocês que estão à espera da liberação do empréstimo consignado, tá? Vou passar todos os detalhes de uma instrução normativa que dá direito ao representante legal a contratar empréstimo consignado. Vamos entender direitinho do que se trata nesse vídeo aqui, mas claro que eu também vou aproveitar a oportunidade e te convidar a se inscrever aqui no canal Programas Sociais, caso você ainda não seja um inscrito. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho, inscrever-se, então já faça isso agora e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Olha só, pessoal, a instrução normativa número 136 de 11 de agosto de 2022, na verdade ela foi publicada em diário oficial no dia 12 de agosto, tá? O que que diz essa instrução normativa? Altera a instrução normativa número 28 de 16 de maio de 2008 e a instrução normativa número 128 de 28 de março de 2022, tá? O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, no uso das atribuições que lhe confere o decreto 10.995 de 14 de março de 2022 e tendo em vista o que consta no processo administrativo, resolve artigo 1º, a instrução normativa número 28 de 16 de maio publicada no diário oficial número 94 de 19 de maio de 2008 passa a vigorar com as seguintes alterações artigo 2º, beneficiário ou titular de aposentadoria de pensão por morte da renda mensal vitalícia prevista na lei 6179 de 11 de dezembro de 1974 de benefício de prestação continuada de que trata o artigo 20 da lei número 8.742 de 1993 e de beneficiários que tenham como requisito para sua concessão a pré-existência do benefício de prestação continuada de que trata o artigo 20 da lei número 8.742 de 7 de dezembro de 1993 Representante legal, representante do titular do benefício civilmente incapaz na qualidade de curador, guardião ou tutor, nato ou judicial ou seja, pessoal, muitas pessoas não são pai e mãe, tá? que são tutores natos, conseguem ali ser representante legal por via judicial, tá? Procurador, representante do titular do benefício civilmente capaz, outorgado mediante instrumento de procuração particular ou público, NR Os titulares de benefícios de aposentadoria, pensão por morte do RGPS da renda mensal vitalícia prevista na lei 6179 de 1974 do BPC de que trata o artigo 20 da lei número 8.742 de 1993 e de benefícios que tenham como requisito para sua concessão a pré-existência do BPC de que trata o artigo 20 da lei 8.742 de 93 Poderão autorizar os descontos no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de crédito consignado concedidos por instituições consignatárias acordantes desde que Quarto, fica a critério da instituição consignatária, ou seja, o banco, tá? Acordante a contratação de crédito consignado em benefícios pagos por meio de representante legal tutor nato, tutor judicial, curador ou guardião, tá? Procurador não está aqui nessa lista, tá bom? Então, não poderá fazer, o procurador não tem autorização apenas o tutor nato, o tutor judicial, o curador ou o guardião, tá? Sétimo, é vedado ao procurador que apresente instrumento de mandado particular ou que esteja cadastrado no sistema apenas para fins de recebimento do benefício autorizar o bloqueio ou desbloqueio de benefício para operações de crédito salvo autorização expressa em instrumento de mandato público para este fim Artigo 43 Os beneficiários ou seus representantes legais definidos no inciso 20 e 21 do artigo 2º observado o disposto no inciso 6º deste artigo poderão, respeitado o disposto no inciso 2º do artigo 1º, efetuar bloqueio e desbloqueio do benefício para verbações de crédito consignado a qualquer tempo por meio de serviço eletrônico mediante acesso autenticado, tá? Então, aqui, o artigo 43, pessoal, é esse que realmente é interessante para vocês representantes legais, tá? Porque ele dá, sim, o direito e aqui não diz a idade da criança, tá bom? Se é adolescente, se é criança, se é menor, não diz Desde que você seja representante legal, você pode contratar empréstimo consignado, tá bom? Vocês entenderam? Então, vou ler mais um pouquinho aqui para vocês verem direitinho como está O desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo tutor do benefício ou por representante legal na qualidade de curador, guardião ou tutor nato ou judicial, tá? Então, pessoal, vocês representantes legais, através dessa instrução normativa 136, que tanto estávamos à espera, que tanto o INSS demorou, mas graças a Deus, agora ele publicou desde o dia 12 de agosto, tá? Já está valendo, pessoal. Então, você que tem um filho, você como muitas pessoas aqui no canal Programas Sociais já deixou nos comentários que precisava comprar uma cadeira de roda, aumentar as portas do banheiro, comprar uma cama, enfim, pessoal, construir um cômodo a mais, agora você pode contratar o empréstimo consignado, tá? No nome do beneficiário, tá? Se você é representante legal, se você é tutor nato ou judicial, não importa. Você agora, a partir desse momento, você tem autorização pelo INSS de contratar o empréstimo consignado, tá bom? Então, vocês entenderam? Gostaram da informação, pessoal? Eu achei muito boa. Demorou, mas graças a Deus, uma grande vitória. E a justiça foi feita, tá bom? Então, eu espero que vocês possam contratar aí o empréstimo consignado. Já está valendo, já está, porque era até humilhante muitos pais e mães terem que entrar na justiça pra poder dar uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, tá? Meus amores, deixa aqui nos comentários. Vou pedir pra você encaminhar esse vídeo ao maior número de pessoas nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, porque muitas pessoas têm que ter acesso a essa informação, tá bom? Beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.